Música Oi pessoal, aqui é a Nayane, estou passando para convidar e lembrar vocês que é essa segunda-feira dia 8 às 7 horas pela Sport TV Vocês podem acompanhar o nosso segundo jogo pela semifinal E já que não dá para ir, espero que todos vocês acompanhem o jogo pela TV Passando aquela energia positiva e torcendo muito pela gente Um beijo Música 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 Música